Melhores celulares da Xiaomi até R$1.200. Estou até aqui na mesa com alguns modelos, mas eles não são os únicos, então vamos para o vídeo. Recado importante, os preços vivem alterando, então dependendo do momento em que você estiver vendo esse vídeo, possa ser que esteja um pouquinho diferente, mas fica tranquilo que eu vou te mostrar aqui na tela, que é esse preço mesmo e vamos ver na pesquisa junto o preço que está e por que você deve adquirir esses modelos. Claro que isso aqui não é um comparativo, eu vou trazer alguns pontos importantes sobre cada um deles e assim você decide qual deles é o melhor para você. Tudo o que eu vou te mostrar aqui está sendo um sucesso de venda, está vendendo demais e não é à toa, porque realmente são celulares diferenciados, mas tem alguns pontos que você precisa ficar atento. Eu quero aqui começar falando para você sobre um que eu acabei até mencionando, os melhores até R$1.000 pela faixa de preço ser muito próxima de R$1.000, que é o Poco M5. Então vamos fazer uma pesquisa aqui na Amazon para ver o preço dele e as características do porquê eu acho um dos melhores celulares para você comprar da Xiaomi nesse preço. Então, procurando aqui Poco M5, vamos ver o preço que ele está, que está normalmente em torno de quase R$1.100. A gente consegue encontrar esta versão com 6 GB de RAM a R$1.080, que é um preço bacana comprar aqui direto no Brasil. E olha só, nós temos aqui nesse modelo o porquê eu acho ele interessante para você ficar de olho nele. Eu não tenho mais ele aqui em mãos, mas já fiz bastante teste no canal, se você não viu, você pode aqui olhar. Ele tem uma tela LCD. Então isso é um ponto para você ficar atento quando eu falar sobre os outros. Então, de todos, ele acaba até sendo o que tem a tela mais inferior aos outros, porque os outros vão ter um brilho e um contraste melhor do que ele. Ele é um celular relativamente novo, ele já vem com Android 12. Essa memória é uma memória legal, tem como até você fazer extensão de memória. Se não me engano, é de 2 GB ou de 3 GB, mas se for 2 já vai ficar com 8 GB. Então é uma opção bem legal para você pegar. E tem alguns pontos que eu te indico, você adquirir ele, e também outros que não vai ser tão interessante você pegar. Que é o seguinte, em relação aos jogos, ele vem com um processador Helio G99, que de todos da lista, embora ele seja o mais barato, é o que vai ter o melhor desempenho. Então se você se foca em jogo, isso é legal. Você vai conseguir fazer isso com ele. Ele não é tão focado assim se o seu assunto for câmera. Aqui é um ponto que ele é um pouco mais limitado. Ele tem até uma câmera traseira aqui de 50 megapixel. Ela faz um trabalho interessante? Sim, ela faz um trabalho interessante. A velocidade também é legal, uma tela de 90 Hz, superior até o próximo modelo que eu quero trazer aqui para você, que é o que eu estou em mãos. O Poco M5S, um baita aparelho. Vamos aqui até ver junto o preço que ele está agora no momento, que é em torno aí dos 1.200 reais. Olha só, 1.129 até caiu, olha só, preço muito bom. 6 GB de RAM também. Neste modelo branco tem aqui outros valores, é claro. A escolha da Amazon é essa. Então vamos na escolha da Amazon, vamos pegar esse daqui como base. E por que eu te indico ele? Assim como o Poco M5, e também vai acontecer com os outros que eu vou te mostrar aqui, todos terão 128 GB de armazenamento, que é o mínimo, na minha opinião, que você tem que ter hoje para o seu aparelho poder ficar com 2, 3 anos sem muitas dores de cabeça. E eu te indico ele mais do que o Poco M5, tanto para você que quer tirar foto, quer gravar com ele, ele tem essa câmera traseira de 64 GB de armazenamento. Ela faz um trabalho legal. Eu até me surpreendi quando eu peguei o Poco M5S para realmente fazer um teste de fotos, que no modo retrato, aquele modo que desfoca o fundo, ele faz um trabalho bem preciso pela faixa de preço dele. Dá para gravar em 4K aqui com ele. Você também consegue jogar? Claro, só que ele é mais limitado do que acontece lá no Poco M5. O Poco M5 tem um processador um pouco mais potente, compara que o Poco M5S, a diferença não é tão grande assim. Só para fins comparativos, o Poco M5 com seu Helio G99 teve a pontuação nos testes de benchmark da AnTuTu de 366.988 pontos. Enquanto aqui o Poco M5S, ele teve a pontuação de 363.584 pontos. É pouca coisa, mas eu acho legal de se falar isso para você. Então o Poco M5S, ele acaba sendo mais completinho. Sem contar isso daqui, está vendo essa tela? É uma tela AMOLED, coisa que eu já informei anteriormente, o Poco M5, ele tem uma tela IPS LCD. Embora o Poco M5, ele tem uma tela maior, já que nós temos lá uma tela de 6.58 polegadas, e aqui, já no Poco M5S, a tela de 6.43 polegadas. Então até acaba sendo mais legal para quem curte tela menor, né? Porque você consegue ter um acabamento bacana. Ele é bem gostosinho de ficar na mão, uma tela com essa qualidade bem agradável, na minha opinião. Só que tem um outro detalhe também, aqui é a tela de 60, e no Poco M5 é uma tela de 90 Hz. E se esse vídeo está te ajudando, poxa, deixa aí o seu like, eu quero ver a sua participação aqui no canal. Deixa sempre, ó, motivado a trazer novos conteúdos. Se inscreve aqui também, porque assim você fica sempre atento ao que eu trago para indicar a você o que é melhor. E eu tenho certeza que vai te ajudar em outros aspectos também. E as recomendações não param por aí. Aqui no Poco M5S, nós temos um som estéreo. E também é para vir com NFC. Aí é um ponto para você ficar de olho, que nem sempre todos os modelos vêm. Mas o que eu adquiri veio, então eu posso dizer que também é um diferencial ainda mais nessa faixa de preço. Mas também tem um outro que eu tenho que te indicar. Não poderia deixar de falar ele que ele está sendo um dos maiores sucessos do momento. Que é o Redmi Note 12, a versão 4G. Que o preço, ele é muito semelhante ao do Poco M5S. Vamos ver aqui juntos, olha só. Coloca a opção 4G do Redmi Note 12. E ele vai aparecer aqui para a gente. Nós temos bem aqui, ó. Redmi Note 12C, versão global, R$ 1.195. Um preço muito semelhante ao que nós tínhamos ali no Poco M5S. Esse modelo que eu estou aqui em mãos não é a versão 4G. É a versão 5G, só para fins, né, de você realmente conseguir aí ver como é que ele é. Deixa eu até abrir aqui a tela dele. Para você ver essa tela. Olha só para essa criancinha. Vou entrar aqui dentro do produto também, que essa versão é a versão de 6G de RAM. Isso é algo bem legal. Você acaba também tendo um espaço bem bacana para você abrir vários aplicativos ao mesmo tempo. Nós temos aqui uma tela de 6.67 polegadas. E também é uma tela AMOLED. E você vai ter uma experiência tão muito agradável com este aparelho. E as mudanças não param por aí. Olha só aqui por cima. Como o Redmi Note 12 vai ser muito mais rápido para chegar ao final. Claro que a quantidade de aplicativos influencia. Mas não é somente por isso. Nós temos aqui no Redmi Note 12 uma tela com velocidade de 120 Hz. Então acaba sendo muito rápido quando você mexe aqui com ele. A experiência vai ser mais agradável também. Vendo vídeos e jogos que tem a possibilidade de utilizar essa quantidade de velocidade ao seu favor. Só que em relação ao seu processador, para quem está focado em jogo, o Redmi Note 12 na versão 4G não é a mais ideal. Embora o processador seja interessante. Nas Snapdragon 685 eu não fiz os testes realmente aí para eu poder falar com precisão. Só que pelos testes que eu já vi amigos fazendo, o Redmi Note 12 não vai ser tão interessante quanto você teria aqui no Poco M5s. Nos testes de benchmark também da Kimovil, a pontuação dele chegou a 287.964 pontos. As câmeras é um ponto para você avaliar, porque pode agradar a alguns e desagradar a outros. No geral, eu não tenho o aparelho aqui em mãos. Então eu vou utilizar de base o que eu consegui aqui ver do 5G. Se ele for igual, vai acontecer isso. Nem todos vão se agradar. Ela é uma câmera ruim aqui no 5G? Não. Mas tem outros modelos que concedem para a gente uma qualidade melhor. A mesma coisa que a gente viu que vai acontecer entre o Note 12 4G e o Poco M5s. Aqui a câmera é mais atrativa. E o preço é muito semelhante. E muitos, eu sei que podem falar, poxa, eles trazem dos melhores, mas vou deixando de falar de um, que é o antecessor do Redmi Note 12, que no caso aqui é o Redmi Note 11. Redmi Note 11 é um bom aparelho. Não quero entrar em muitos detalhes sobre ele. Eu só quero falar um motivo para eu não te indicar ele agora, e vai aparecer bem aqui para mim. Quer ver? É esse fato aqui. Sistema operacional. Android 11. Nós estamos falando de um aparelho que hoje em dia já está mais desatualizado. Não que ele não receba atualização. Sim, ele recebe. Mas o que você quer com o aparelho? Vai ficar com ele 2, 3, 4 anos? Ele vai ter menos atualização do que qualquer um dos outros que eu mencionei aqui para você. E é por conta disso que eu não trago ele mais como indicação. E eu espero que você tenha gostado dessa análise, desses melhores, na minha opinião. Até comenta para mim, tem algum que você acha que deixei de falar? Eu sei que esses são sucessos e não é à toa tem as suas características de diferenciais, e eu espero ter sanado pelo menos as principais dela para ajudar você agora a fazer uma compra certa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.